Gente, um vídeo rapidinho aqui pra mostrar pra vocês essa orquídea que eu ganhei da minha prima aqui, ó. Olha que coisa mais linda. É uma falenopes. Depois eu vou estar até passando ela pra um outro vasinho, né, pra tirar aquelas filhas de coco, que eu não gosto pra ela não ficar muito úmida, né? Vou passar pro meu carvãozinho, né? Pro meus isopor. Olha só, e ainda bem que essa cor que ela me deu, gente, eu ainda não tenho. É minha prima querida, Helenice. Aí, Helenice, estou mostrando a orquídea que você me deu. Muito linda, né? Eu adoro ganhar flores, gente, e principalmente a orquídea, né? Melhor ainda, é muito bom. Então, muito obrigada, Helenice, pelo presente. E espero que vocês tenham gostado.